Música Pachorro louco, é um garotinho sensível, cheio de amor pra cá Faz a sociedade valida, com essa cabeça mudar Pachorro louco, é um garotinho sensível, cheio de amor pra cá Pachorro louco, diziam, diziam que era louco Pachorro louco, a sua rebeldia, aumentava todo dia Pachorro louco, nada que ele goste, incitivo, que ele é um garotinho famoso, é um garotinho sensível, que ele é um garoto Pachorro louco, cachorro louco Ei! Olha aqui no chico! O que é? Disse eu que era louco Na sua rebeldinha O que? Nada que ele fazia sentido Ele era louco Pensa só que vira casada Vez no meu Pensa só que vira casada Pensa só que vira casada Coloca-se Pensa só que vira casada Pensa só que vira casada Lula casada Entra e сотрудe Custa só que vira casada Capítuloreach Almaniza!